Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e você está no canal Rafa Ciência. E continuando, contando sobre o passado da Terra, nós vamos estar agora falando sobre a Paleozoica, que é a segunda era depois da Proterozoica, que nós tínhamos falado no outro vídeo. E vamos estar começando falando sobre o primeiro período dessa era, que é o Cambriano. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. E só para fazer um resumo, o passado da Terra tem as seguintes eras. A Proterozoica, que é o primeiro. A Paleozoica, que são vidas primitivas. A Mesozoica, que é a era dos dinossauros. Cenozoica, que é a era do gelo. Aí depois tem a Idade da Pedra, Idade do Bronze, Idade do Ferro. E depois, a Idade Média. E por último, eu vou estar falando coisas que provavelmente vai acontecer no futuro, ok? Então vamos começar. O período Cambriano que entra em 541 a 485,4 milhões de anos, é o período conhecido pela vida na Terra, quando se originaram todos os principais organismos multicelulares. E ocorreu a irradiação de quase todos os grupos que encontramos atualmente, em um período de tempo geologicamente curto. Durante o Cambriano, os continentes estavam divididos em três porções de terra, menores localizadas nos trópicos, e uma porção maior ao sul. E isso faz muito tempo. E todos envoltos pelo oceano, o início da Terra. As temperaturas que se elevaram a partir do final pré-Cambriano permaneceram estáveis durante todo o Cambriano. As faunas desse período, embora primitivas, apresentavam inúmeros padrões morfológicos. Uma imensa variedade de espécies, em sua maioria, animais de corpo mole e novas estratégias ecológicas. Como a predação, enterrar-se profundamente no sedimento e construir túneis complexos e ramificados. Também apresentavam alguns animais esqueléticos, relativamente grandes, como as trilobitas, um dos grandes predadores deste período. E esse período durou bastante tempo. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. E até mais. Tchau! Tchau!